Música Louvado seja o nome do Senhor Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus É uma alegria De estar aqui com os irmãos Nessa madrugada Jesus está no nosso meio, irmãos Jesus está trabalhando Aqui, há uma unção diferente Nesse decaio Há uma naçou de canto Ploverara subcandarabia No nosso meio E se você estiver ligado Rebeca la suia canderaia Aleluia Você já está sentindo o que Deus quer fazer Aqui nesse lugar Aleluia O Espírito falava ao meu coração Aleluia Só está aqui os Filipes de Deus Nessa hora Rabachou Recandarabasuri Candarabia Porque enquanto a multidão Quer pregar em Jerusalém Deus vai tirar os Filipes E vai levar para Gaza Para a região do deserto Por causa de uma alma Rorabassou Queitarabada Candarabia Aleluia Eu quero assim Louvar a Deus Por essa rica oportunidade Louvar a Deus Pela vida dos meus amigos Que se encontram aqui Nessa noite Aposto Luciano da Mata Amigo, companheiro Pastor Aleluia Mariano Aleluia Missionário Valentim Nosso amigo Aleluia Já conhecemos há um bom tempo Pastor Aleluia Rogério Azevedo A todos os homens Mulheres Príncipes e princesas de Deus Que estão aqui nessa noite Louvando e glorificando ao Senhor Quero louvar a Deus Pela vida Da missionária Cleusa Que nos tratou com toda Aleluia Educação Com toda Aleluia Jesus Simplicidade Para que pudéssemos estar aqui nessa noite Que Deus possa abençoar a vida da missionária Para a glória do Senhor Quero louvar a Deus também Pela vida da Aleluia Do nosso amigo Elias Aleluia Que estávamos ali Há duas semanas atrás Glorificando e exaltando o nome do Senhor Juntos ali em Foz do Iguaçu Louvado seja Deus Irmãos Tenha certeza de uma coisa Nós não estamos aqui nessa madrugada à toa Nós não estamos aqui de passeio Aleluia E aquilo que o Espírito Santo de Deus Colocou ao meu coração Quero entregar nessa noite Abra sua Bíblia Aleluia a Jesus Livro De primeira reis Glórias a Deus Jesus está na casa E aonde o Senhor está Alguma coisa acontece Aleluia Não se preocupe irmãos Aleluia Porque hoje é assim mesmo Hoje Aleluia Jesus é só os Filipe Que aguenta ficar Aleluia O Espírito Santo Colocou ao meu coração Louvado e engrandecido É o nome de Jesus É uma palavra muito conhecida Mas eu tentei fugir dela Mas o Senhor falou Não, você vai falar é dela Eu falei Ô Glória Primeira reis Capítulo de número Dezessete Verso de número doze Apenas Aleluia Quem pudesse colocar de pé Irmãos Em reverência A palavra de Deus Eclesiastes Sete Oito Parte B Ele vai nos dizer Melhor é o fim das coisas Do que o princípio delas Aleluia Melhor Aleluia Louvado Seja Deus Irmãos Muitos Aleluia Louvado Engrandecido É o nome de Jesus Só querem Aleluia Né irmãos Estar Nos congressos Nos eventos É meu Deus Olha Jesus Amado Não vem pra adorar Vou lá Fazer uma Coparticipação E vou embora Verso doze Porém Ela disse Vive o Senhor Teu Deus Que nem um bolo Tenho Se não somente Um punhado De farinha Numa panela E um pouco De azeite Numa botija E vês Aqui Apanhei Dois cavacos E vou Prepará-lo Pra mim E para o meu filho Para que o comamos E morremos Aleluia Com voz de profeta Vira pro irmão Ou parmã Que está do seu lado E diz assim Não precisa de muito Mas diz com voz De trovão Não precisa de muito É só dois cavacos Pode sentar glorificando A Deus Aleluia Irmãos Uma palavra conhecida Da amada igreja Palavra essa Que se discorre No período Do rei Acabe Rei do norte No trigésimo oitavo ano Do Aleluia Rei Asa Rei do sul E a Bíblia Vai nos dizer Aleluia Que Acabe Dentre tantos Muitos Sétimo rei Aleluia Do reino do norte E dentre tantos Muitos Dos que ali Passaram A Bíblia vai dizer Que Acabe Antes dele Não houvera um Que fizesse Aleluia Aquilo que mais Aleluia Irritasse a Deus Aquilo que mais Aleluia Transgredisse Com a palavra De Deus A Bíblia vai dizer Que ele não somente Agora deixa de fazer Aquilo que é agradável E começa a fazer Aquilo que é mal Aos olhos do Senhor Aleluia E não o suficiente Fazendo isso A Bíblia fala Que estava fazendo Aleluia As mesmas obras Que fazia Jeroboão Filho de Nebate Ele agora Aleluia Também se casa Com uma mulher A qual todos nós Conhecemos De nome Jezabel Filha Aleluia De um rei Etibaal Rei dos Sidonios E a Bíblia Vai nos dizer Aleluia Jesus Que esse rei Agora Louvado Engrandecido É o nome Do Cordeiro Ele vai instituir Samaria Aleluia Ele vai tentar Irmãos Aleluia Instituir Samaria Um quartel General de Satanás Porque se nós Vamos olhar A palavra de Deus E voltar um pouquinho Em primeira reis Capítulo de número 12 Nós vamos ver Que esse mesmo Jeroboão Ele já havia Estaurado Aleluia Jesus Louvado Engrandecido É o nome Do Cordeiro Durante o seu reinado Ele já tinha Estarado em Dan E ele já tinha Estarado em Betel Ele já tinha Levado para aquele lugar Dois bezerros De ouro Pastor Rogério Azevedo Ele já tinha feito Daquele lugar Um lugar De idolatria Um lugar De renúncia Em busca A palavra do Senhor Porque ele é aleluia Ele não queria mais Que o povo Aleluia Saísse de Samaria Para subir para Jerusalém Para adorar o Senhor Pastor o que você quer dizer Com isso Eu já quero abrir Um parêntese aqui Ei Aleluia O inimigo de nossas almas Muitas das vezes Ele vai arrumar estratégia Ele vai criar atalhos Ele vai querer Criar facilitações Para que você Não busque a presença Do verdadeiro Deus A Bíblia vai dizer Que ele agora Consulta os seus Aleluia Conselheiros Os seus mensageiros É melhor que nós Façamos de pressa Aqui Em Betel E em Dan O lugar de adoração Porque eles Não vão precisar Se desprender E subir Para Jerusalém Eles não vão Precisar Se esforçar mais Porque eles já estão Acostumados A adorar Bezerro de ouro Não é a primeira vez Que eles adoram Bezerro de ouro Então se a gente Fizer Eles vão lembrar E vão adorar De novo Porque é só Passar um período Sem a presença De Deus Que ele sucumbe E quantos Nos dias de hoje Tem sucumbido A presença Do Senhor Porém a Bíblia Vai nos dizer Que aleluia Elias Ele aparece No cenário Pastor Rogério Do nada A Bíblia Vai nos dizer Aleluia Não vai falar Da sua família Vai falar Que ele apenas Aparece no cenário Num cenário Caótico Num cenário De caos Num cenário Onde não havia Mais adoração Onde não havia Mais quem buscasse A presença Do Senhor A Bíblia Vai dizer Que Elias Aparece Vestindo Aleluia Roupas de camelo Com cinto de couro Que vieram Das regiões De Gileade Mais precisamente De Tisbé Ou Tisbe E agora O Senhor Aleluia Jesus Manda ele ir Até Acabe Entregar Aleluia Para Acabe Tudo aquilo Que ela estava Fazendo Aleluia Quanto o povo De Deus Eu quero te dizer Um algo Nessa noite Aí daquele Que se levanta Quanto o escolhido Do Senhor Aí daquele Quanto se levantam Contra as meninas Dos olhos De Deus Alebaia A Bíblia Agora nos relata Que o Senhor Irmãos O Senhor Tem hora Que Deus Ele pede Mas Deus Aleluia Tem hora Que Ele faz Questão De ordenar A Bíblia A Bíblia A Bíblia Vai nos dizer Que o Senhor Aleluia Dá uma ordem Para Elias Porque Elias Agora irmãos Já tinha feito O que Deus Manda E quando a gente Faz o que Deus Manda A oposição Se levanta Quando a gente Se esconder Se esconder Um decreto Sobre Samaria E segundo A palavra Dele Porque profeta Aleluia Irmãos Ainda que Deus Não falar Assim diz o Senhor Deus vai cumprir Porque na vida Dele A Deus Deus vai cumprir Porque na vida Dele A renúncia Deus vai cumprir Porque na vida Dele Aleluia A testemunho Deus vai cumprir Porque na vida Dele Aleluia A intimidade Com Deus Elias disse Segundo a minha Palavra Não vai haver Chuva E nem orvalho Até o tempo Determinado E assim se cumpriu Três anos E seis meses Sem chuva Sem orvalho É isso que Deus faz E sabe porquê Deus faz isso? Porque Deus Ele vai na fonte Deus Ele vai no cerne Lembra que eu falei aqui Que Acabe Tinha instalado Em Samaria Um quartel General De Satanás Ele tinha Mandado Construir Um altar Ele tinha Mandado Construir Templos A Baal Aos Baalins E o Baalim Aleluia Os Baal O Baal Ele representava O Deus Da fertilidade Agora Deus Fala Eu vou tocar É na ferida Eu vou tocar Somente onde Eu posso Aleluia Fazer o sobrenatural Acontecer A Bíblia vai nos relatar Que agora Ele fica Naquele lugar Sendo alimentado Sendo aleluia Louvado seja Deus Duas vezes ao dia O Aifu de Elias Foi corvos Que levava pão E água Está disposto Está disposto Profeta Está disposto E o interessante Irmãos Que o corvo Eu fui analisar Sobre o corvo Alguns vão dizer Que o corvo É uma das oito Dos oito Dos oito Animais Relacionado Entre ave Etc Mais inteligentes Que existe Na terra Porque o corvo Quando ele quer Atingir O animal Ele quer predar E vai direto Nos olhos Só que Deus Tinha dado Uma ordem Que ia levar Pão E água Só que chega O tempo Em que Deus Tinha um propósito Tudo que Deus Faz Irmãos É macro Nós enxergamos O micro Mas Deus Enxerga o macro Havia uma mulher Viúva Uma mulher Que estava Passando Por uma Situação E mais Uma vez O Senhor Ele dá Ordem Passado-se Alguns dias A Bíblia Vai nos dizer Algumas traduções Vai falar Ribeiro De Querite Dependendo Da tradução Que você Pega Vai falar Torrente Torrente São águas Fortes Águas Caudalosas Ribeiro Já é uma água É um rio menor E eu Na minha Visão Acredito Ser um ribeiro Porque a terra Estava vivendo Um período De seca No período De seca Igreja As águas São rasas Dá para ver Aleluia O pé dentro Da água Mas dá para ver Mas está com Deus Lembra do profeta Tu vai entrar Tu vai ver O pé As águas Purificadoras Daqui a pouco Vai chegar Na canela Vai chegar No joelho Vai chegar Nos artelhos Mas vai chegar Uma hora Que você tem Que estar preparado Para nadar Porque você Vai submergir Nas águas Deus fala Não se preocupa Vai Agora ele sai De Samaria E vai Rumo A Sidon Sarepta E a palavra Sarepta Significa Casa da fundição Ou fundição Já estava Mais caçado Do que tudo Mas quando É Deus Que esconde Não tem jeito É o Senhor Mais uma vez Usa essa palavra Vai para lá Porque eu já Ordenei Uma viúva Que te sustente E todas as vezes Que a gente ouve A palavra Providência Você vai pensar O que A minha bênção Está chegando Missionário Valentim O Senhor recebe Uma profecia Olha A sua bênção Está chegando A providência Está chegando A ótica De Deus É diferente Da nossa A ótica De Deus É diferente Da ótica Do homem Ok Senhor Eu vou Aí vai ele Para Sarepta Mas ele já sabia A quem procurar Mesmo na luta Escute isso Mesmo na prova Mesmo na escassez Mesmo na seca Deus não vai nos deixar Desorientados Tem uma viúva Lá te aguardando Agora imagino Elias Vou comer Alguma coisa Diferente Não aguento Mais Essa dieta Crente tem Que acostumar Tem que acostumar Irmãos Com a dieta Que papai Prepara Lembra Lá no deserto Foi 40 anos Comendo o que Maná Segunda Pastor Rogério Azevedo Maná Terça Maná Quarta Maná E quinta Tem o que Apóstolo Luciano Tem maná De novo E sexta Sexta é porção dobrada Porque sabe Você tem que ficar no óleo E porção dobrada De maná Parai Da calabara Saia Irmãos Estão querendo mudar O evangelho É o mesmo A comida É a mesma A comida Não muda Estão querendo mudar Estão querendo trocar Os preceitos Vai E a Bíblia nos diz Que quando ele chega A porta Da cidade Está lá a viúva Fazendo o que? Catando? Ninguém dá nada Para o cavaco Mas eu nunca vi ninguém Acender fogueira Com tora Eu nunca vi ninguém Porque quem sobe no monte Sabe Quando você vai para o monte Você já fala para o obreiro Já pega os gravetinhos Para que quando nós chegar lá Nós tacar fogo na fogueira Vai pegar fogo rapidinho Deus está à procura Da geração dos cavaco Deus está à procura E não precisa de muito Deus insistiu a noite inteira Aqui Aonde tiver dois ou três Reunidos no meu nome Ali estarei no meio deles E ela ainda faz questão De mostrar para o profeta Vem aqui Apanhei dois cavaco E profeta irmãos Hoje em dia nós estamos O negócio está tudo virado A função do profeta Dá uma cutucada no irmão Na irmã que está do seu lado E diz assim A função do profeta É abençoar Independente da situação O profeta foi chamado Para profetizar Como assim pastor? Não entendi Senhor Vivia-se uma época de seca Sim ou não? O segredo está no oculto Entra no teu quarto Fala lá Você e papai E o Deus que vem oculto Te recompensará Sem ela perceber A Bíblia vai nos dizer Que ele olha para ele E fala assim Porque quando Deus revela Ele já sabia Quem que era a viúva Traz para mim Uma botija de água Ou uma vasilha Dependendo da tradição E a Bíblia vai nos dizer Que ela não reclama De trazer água Em época de seca Ele desceu para lá Porque era seca Só que quando ele No meio do caminho Ele nem deixa ela ir Ela fala Também me traz Um bolo Ela para e diz Oh meu Senhor Água eu até tenho Peguei esses dois gravetos aqui Com a intenção Com o pouquinho de farinha Que eu tenho E com o pouquinho De azite que eu tenho Fazer a última refeição Para mim e para o meu filho E esperar a morte O que eu falei aqui Que profeta foi chamado Para Hoje em dia Os profetas Irmãos Está pior Não vou generalizar Tá Mas tem alguns aí Que está pior Que lobo devorador Está igual o senhor Quando ele explica Lá em Mateus 23 Ai dos fariseus E dos hipócritas Que entra na casa Das viúvas Como os lobos De bênção espiritual Eu não tenho prata Eu não tenho ouro Mas o que eu tenho Eu posso te dar Em nome de Jesus O nazareno Levanta e anda Não é mais tempo Muitos estão atrás De fama De reconhecimento Quem sopra É Deus Lembra de Nicodemos Foi a noite Escondido Porque não queria Que ninguém Da cidade Soubesse Que ele tinha Ido procurar Jesus E aí Jesus Fala para ele Ó o vento Sopra para onde quer Aí Jesus Começa a explicar Para ele Sobre o batismo Sobre o novo nascimento Aí Jesus Olha para ele Mas tu é príncipe Tu é mestre Aqui Não sabe dessas coisas Aí está lá a mulher Voltando E detalhe né Deus põe a prova Deus não vai nos colocar A prova O dia que o celeiro Estiver cheio Aí não é prova De prova na Bíblia Lembra da viúva Que foi lá Congregar Foi lá da glória Aquela moedinha Que eu acho que ela está Ali no bolso Esperando a hora Da oferta Esperando a hora De levar lá No gasofilácio Aí a Bíblia vai dizer Que os Grandão Foram lá E depositaram O que eles Para sobejar Para se mostrar O profeta Olha para a mulher E fala Espera aí Tudo bem Imagino eu Aqui uma conjectura Uma suposição Tudo bem Porque Deus já Tinha revelado Para ele Mas antes Faz um bolo Para mim Não precisa ser Grande não Pode ser pequeno E a Bíblia vai dizer Que ela fez Eu e você A conta da internet A conta da internet Está paga Celular está em dia Por quê? Como já foi falado Aqui Que é estar antenado Nas redes sociais Mas aí Mas aí Às vezes o irmão Está precisando De um algo Não pode ajudar Mas só que lá na frente Quer ser abençoado Aí quer ser abençoado Quando vem a oferta Meu Deus Já foi falado Aqui de dízimo Então Meu Deus Parece que hoje em dia Pregar contra dízimo Irmãos Misericórdia Quer ser abençoado Mas não quer Fazer a ordenança Deus deu ordem Para o corvo E para a viúva Sem ela saber Ela estava debaixo De uma ordem E quando nós estamos Debaixo de ódio A gente faz A Bíblia vai dizer Irmãos Não sei como Mas com os dois gravetos Põe no forno Precisa de muito Geração Na última hora Falei para os irmãos Que ia ser breve Não precisa de muito Geração do arrebatamento Lembra Do mesmo Filipe Que eu mencionei aqui Que saiu Vai pregar Para o Eunuco Da rainha Candace De Etiópia O que tu lês aí Tu entende? Não, mas é porque Não tem ninguém Que me ensine Ninguém mais quer Por que que Muitos Veiam aqui Mas cadê? Lembra da parábola De Jesus Para os discípulos? Lembra da parábola De Jesus Para os discípulos? Enquanto ele Estava dando pão E peixe A multidão Ia atrás dele Mas quando ele Começou a pregar A palavra Só ficou vocês Doze Detalhe Tem mais alguém Que quer ir Pode ir junto Aí Pedro Fala não Pedro Eu gosto de Pedro Irmãos Por um detalhe Era aquele Que as vezes Não tinha discernimento Mas estava ali Colado com o Senhor Ora Não tinha discernimento Ora Dava uma As mancada Mas o homem Tinha de Deus As vezes é assim Você já reparou? Tem aquele irmãozinho Aquela irmã Que ninguém dá nada Mas é aquele Que você pode contar Vamos para uma missão Vou com você Vamos para um monte Pode contar Que eu subo contigo Aí as vezes Aquele que você fala Não, hoje não dá Hoje não posso Teu compromisso Parábola das bodas Estava lá A festa Já estava preparada Mas cadê o povo Pastor Rogério Ninguém queria ir Para a festa É o Senhor Que estava preparando A festa Para o filho Ele fala Não, vai na rua Traz os pobres Traz os Mancos Traz todo mundo Ele falou Senhor Eu trouxe todo mundo Mas ainda tem lugar Estão achando Que as coisas aqui É de qualquer maneira Deus Ele não tem Ele não faz Acepção Missionário Valentim Mas isso aqui Não é bagunçado não O altar ainda é santo Isso aqui De qualquer maneira Não, ainda tem A lava suricanda Arábia Tem que ter reverência Por que você diz isso Pastor? Porque tinha um convidado Na festa Que não estava De trás Inupcial Como que tu entrou Aqui Ô espertinho Sem a A roupa Do casamento Amarra ele Amarra E põe pra fora Hoje em dia Não pode mais pregar isso Muitos não querem mais Hoje em dia Estão trocando Cavaco Por linha verde Linha verde Não tem fogo Só faz fumar O cavaco Ele pode ser Ó Pedacinho de lasca Mas pega fogo Rapidinho Agora lenha verde Nem pra fazer Fogueira Presta Porque eu e você Nesses últimos dias Ninguém carrega Marca De qualquer maneira Toda marca Na vida do crente Tem um propósito Missionário Gênesis 17 23 O senhor chama Abraão Com 99 anos Abraão Agora eu vou cumprir O propósito Que eu tenho Na tua vida Ismael Já tinha 13 anos Traz Trondos Dos teus Servos Todos aqueles Que foram Comprados Todos aqueles Que estão Contigo Traz Seu filho E vem Você Porque nesse Dia de hoje Eu vou Fazer um Concerto Eu vou Fazer uma Aliança Contigo E a Bíblia Vai nos dizer Que Abraão Com 99 Anos De idade Ismael Com 13 E todos os Criados Da sua Casa Todos os Seus Escravos Servos Foram Circuncidados E o Verso E o Capítulo De número 18 Já vai No decorrer Da mensagem No decorrer Do texto E depois Destas Coisas Apareceu O Senhor Abraão Nos carvalhais De mãe Dizendo Para ele Mãos Mais um Minuto E eu Finalizo Abraão Ele estava O que? Circuncí? E a gente Sabe Que o processo Da circuncisão Tem o Período Da Recuperar Mas a Bíblia Diz que quando Ele tem Esse encontro Com Deus Ele corre Ao encontro Dos três Anjos Que estava Vindo Ao encontro Da Tenda Dele E aqui Eu finalizo Todo Projeto Que Deus Tem para mim E para tua Vida Não vai Vim Sem marcas Não vai Vim Sem sofrimento Tinha Muito Ainda Para Descorrer Aquela Mulher É Abençoada Vive Um Período De Benção Mas No Mesmo Período Vê O Seu Filho Morto Olha Para o Profeta E diz Assim Que tu Vieste Fazer Aqui Que tenho Eu Contigo As Vês A Gente É Assim Né Deus Nos Abençoa Amanhã A gente Já está Reclamando Da Benção Só Que isso É Só Para Quem Está No Nível De Baixo Porque A Bíblia Diz Que Agora Elias Pega O Menino E Vai Para O Piso Superior Você Quer ver A Benção Sai Do Piso Térreo Vai Para Superior Deitou Sobre Ele Três Vezes Se É Hoje É Bully Se Elias Faz O Que Ele Fez Com Aquele Menino Da Viúva Hoje Ele Ia Ser Processado Porque As Coisas De Deus A Palavra De Deus É Loucura Para Os Que Perece Mas Para Nós Que Somos Salvos É O Poder Do Senhor Então Que Nessa Noite Deus Possa Continuar Falando Comigo E Com Você Ainda Que For No Graveto Não Troque O Que Deus Tem Na Tua Vida Muitos Têm Trocado Muitos Tem Aleluia Irmãos Como Já Foi Ministrado Aqui Deixar Da Mosca Pousar Mas Que Nessa Noite Eu Creio Em Nome De Jesus Deus Vai Continuar Manifestando A Tua Glória Eu Agradeço A Minha Oportunidade Em Nome Do Senhor Glória Deus 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 Amém